Minha gente, olha, falar em espirrar, eu não entendi a declaração da Dilma ontem, aquilo para mim não terá sido um espirro, eu acho o seguinte, há uma outra praga além dos edredons para mim, é o marqueteiro. O marqueteiro é uma praga, ele é uma espécie novo, novo do ponto de vista histórico, porque eu imagino que até uma certa altura das campanhas políticas no mundo, essa figura não existia como tal. Igual esse técnico de futebol ou carnavalesco, que ele muda de escola como se ele fosse um saber ambulante, no caso do técnico ele é, no caso do carnavalesco ele é, e eu fico me perguntando se é possível ser-se, olha que beleza, em política. Como é que pode você viver as dores, eu diria que até no caso do carnavalesco no técnico do futebol, até tem hora que eu fico estranhando mesmo, o cara que um dia abraça as cores de um time, até a última paixão e tal, é uma questão de profissão, eu sei, são profissionais, mas no caso da política eu fico assim meio incomodado, porque o marqueteiro, se ele não é uma figura engajada visceralmente na ideologia, nos sonhos, até mesmo nas frustrações do partido, daquela linha que o político abraçou, não dá para acreditar num cara que hoje está dizendo para o Paulo Maluf como é que faz para produzir um discurso que engane a patuleia e amanhã estar na extrema oposição a tudo que o Maluf representa, para dizer como é que engana a patuleia a qual antes ele servia. Tem um troço meio estranho, não é como compor uma música, um samba-enredo, que é uma bela composição hoje e você amanhã faz em outra escola, do mesmo jeito, talvez que Mozart pudesse ter trabalhado para o imperador da Áustria, depois ter trabalhado para o imperador da Bessarabia, compondo suas belas composições lá no século XVIII e tal. Não é nem como um técnico de futebol que sabe armar um time de acordo com as capacidades, características de cada jogador e que fica ali fazendo um trabalho mais frio, mais técnico mesmo como diz o nome. O engajamento, o envolvimento político requer algo que vai além daí, além do saber profissional. Ele tem que entrar na alma do cara, a alma do cara tem que estar ali, ele tem que acreditar naquilo, ele tem que ser uma parte daquilo. E eu acho que só por haver marqueteiros na política, na dose em que há hoje em dia, e acho que aqui no Brasil essa dose é gigantesca, não estou dizendo que seja o único país a ter essa característica, porque não somos, aliás, a importamos, creio eu que dos Estados Unidos, mas o fato é que eu só posso atribuir ao marqueteiro, que é uma figura que na essência para mim não significa nada, além de muita boa conversa e muito dinheiro envolvido na operação, mas a frase da Dilma ontem, de que estão querendo destruir, que ninguém vai destruir a Petrobras, que ninguém vai acabar com a Petrobras, que ninguém vai arrebentar com a Petrobras, e eu fiquei me perguntando, mas quem é que está querendo arrebentar com a Petrobras? Eu não consegui enxergar, nem mesmo entre os mais idiotas dos opositores poderá haver esse espírito, até porque se tem alguém pretendendo tomar o governo brasileiro para si e para o seu partido, ter a Petrobras é um grande negócio, até porque todos os governos que passaram pela Petrobras patrocinaram alguma escala de roubalheira lá dentro, o que há de diferença entre a roubalheira do PT e a roubalheira de outros partidos que dominaram a Petrobras, que infiltraram seus quadros políticos na Petrobras? Talvez a diferença entre o PT e ele seja um número de zeros na operação, que são grandes, né? E a forma explícita, atrapalhada, lambuzenta, como talvez tenham feito, ou talvez uma transparência imposta pela era, porque dizem hoje que as coisas vêm a público porque o esquema político que as produziu resolveu torná-las públicas? Não, hoje tudo é público. Você tem, dá uma mordidinha no lóbulo da orelha da sua mulher, no, 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 sabe, na intimidade das quatro paredes, daqui a pouco está no Instagram, daqui a pouco está no WhatsApp, daqui a pouco está no Facebook, no YouTube. Então não é que a Petrobras, por causa de uma transparência petista, resolveu revelar a roubalheira dos petistas dentro da Petrobras? E isso é um traço da honestidade ou do arrependimento ou da intenção petista de fazer as claras até as roubalheiras que fazem? Claro que não. Algum ladrão quer fazer alguma coisa às claras? A roubalheira dentro da Petrobras veio a público porque estamos numa época em que tudo vem a público e cá entre nós tem muito cara roubando de forma pouco inteligente até. Agora, houve pouca roubalheira na Petrobras antes? Provavelmente não. Provavelmente o Tucanato, o Colorato, o Sarney Zá. Imagina se o Sarney, presidente da República durante cinco anos, não patrocinou roubalheira dentro da Petrobras com seu grupo político. É claro que sim. As empreiteiras que hoje prestam serviços em algumas obras importantes da Petrobras eram as mesmas. Aliás, são as mesmas que estão aí nas grandes obras brasileiras há 30, 40 anos. Se tem empreiteira envolvida em Maracutaia hoje no Brasil e os nomes são os mesmos, vocês acham que elas se tornaram isso? Elas contribuem para campanhas políticas desde que as primeiras gerações criaram essas empreiteiras? Então, não se trata de dizer que haja na Petrobras e no PT algo diferente do que houve historicamente dentro da Petrobras e dentro do Estado brasileiro. O que talvez possa se dizer é que hoje a transparência é maior em consequência da transparência ou da invasão de todos os espaços nossos, os mais recôndidos, pela tecnologia ambulante que está aí. Grava-se, filma-se, fotografa-se, cheira-se, cafunga-se como jamais se cheirou, cafungou, entendeu? E gravou e fotografou. Nunca, jamais na história deste país e do planeta a coisa funcionou desse jeito. E aí, quando uma nojeira, quando uma cloaca aflora com todo o seu mau cheiro, a primeira coisa que o governo faz, no caso a Dilma, é não chamar de cloaca, é chamar de mal feito. Já é uma deturpação de algo que antes a gente chamava, em vez de gritar ladrão, chama mal feitor. Pega mal feitor, vocês conseguem imaginar esse troço no meio da rua? O cara bateu uma carteira, saiu correndo e você grita. Pega mal feitor, aí o polícia prende o cara, ou seja, o que esse cara fez com o senhor está gritando aí? Ele fez um mal feito. Pô, cá entre nós, né, Dilma? Não é mal feito, é roubo, é assalto ao Estado brasileiro. Esse é o primeiro. E o segundo, para de dar ouvido a esses idiotas, desses marqueteiros, esses paspalhões, que acham que por trás de qualquer coisa que diga respeito a depuração, sabe, a purificação, a limpeza, a faxina que se impõe no Estado brasileiro, dentro da Petrobras, inclusive, o que há é uma ação político-partidária ou uma ação para destruir a Petrobras. É claro que os idiotas, que também há idiotas fazendo oposição a você, é claro que há. Esses idiotas, alguns podem querer, ah, estou querendo tirar aqui um proveitinho para botar o meu ladrão na Petrobras. Querem tirar o teu para botar o pessoal deles. Mas não que isso signifique querer destruir a Petrobras. Aos olhos da população, aos olhos do povo brasileiro, que tem com a Petrobras uma relação histórica, é muito importante que a roubalheira dentro da Petrobras seja exposta, seja os ladrões sejam desmascarados e a empresa possa ser recolocada nos trilhos dos bem feitos, para usar a expressão da ilustre presidente Dilma. Por falar em bem feitos, bem feito para esse vagabundo desse deputado Vargas, que viu sua carreira política já construída na Maracutaia e que ele disse que é uma história, tem uma história. Ali Babá também tinha, por que você não vai ter? Eu tenho uma história. Tem, o Fernandinho Beramá também tem. Todo mundo tem uma história. As lesmas têm uma história, as minhocas têm uma história, as lombrigas têm uma história. E agora, renuncia. Não sei o que vai renunciar. Primeiro, não sei o que vai renunciar, depois que vai voltar, depois que vai renunciar, depois que vai voltar. Agora diz que vai renunciar mesmo. Teria falado ontem para o presidente do PT, o Falcão das Colinas, que ele vai renunciar. Eu estou pouco me lixando, numa boa, se ele vai renunciar ou se ele vai se reeleger, se vai se candidatar, se vai tentar ser Miss Paraná, Miss Londrina, um pouco me importa o que ele quer ser. Eu quero saber se ele vai para a cadeia ou não vai para a cadeia, em função daquilo em que se enfiou no mundo do crime. Vai fazer companhia ao ladrão lá, o doleiro Yussef, parceiro dele, ou não vai atrás da jaula? Porque esse negócio de achar que atende às necessidades ou aos anseios de qualquer sociedade, quando um político corrupto simplesmente volta a ser cidadão comum, o que me importa que ele volte a ser cidadão comum? Cidadãos comuns somos nós. O que eu quero é saber, vai pagar pelos crimes que cometeu ou não vai pagar pelos crimes que cometeu Andrezinho? Abre o olho, hein? Em 20 minutos.